Música Queridos filhos e filhas, família evangelizar é preciso. Os convido agora, com toda a igreja, a rezarmos a hora da misericórdia. Esta hora, onde nosso Senhor Jesus Cristo se deu, se entregou como um cordeiro imolado para a nossa salvação, levando os nossos pecados ao madeiro. Querido povo de Deus, convido você a transformar a sua intenção em prece. Como você está hoje, hoje, neste horário, neste momento? Queremos rezar por você, como igreja orante e intercessora. Por isso, além de rezar durante essa hora da misericórdia, em particular no Terço das Santas Chagas, deixo aberto a possibilidade de você ligar 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1 e deixar a sua intenção para que rezemos hoje, amanhã e rezemos missas na sua intenção. Vamos juntos, na hora da misericórdia, para o Terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas, somos convidados a contemplar o primeiro mistério das Santas Chagas, Jesus ressuscitado, aparece a Maria Madalena. Na madrugada, Jesus tendo vencido a morte, a pedra foi rolada, a vitória foi uma conquista. ó morte, onde está a tua morte? Vitorioso está Jesus. E venha Maria Madalena. Contemplemos essas chagas gloriosas de nosso Senhor. No primeiro mistério, coloquemos como intenção a vitória que queremos para aqueles que hoje são alcoolistas. Senhor, ajudai os alcoolistas a vencerem esse vício. Tem um nome? Tem alguém em particular que você gostaria de rezar? Na sua família, amigos ou conhecidos? Nesta certeza, nas chagas vitoriosas, gloriosas de Jesus, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no texto das santas chagas, contemplemos as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo na ressurreição. Jesus ressuscitado caminha com os discípulos de Maús. Jesus chega como um forasteiro e termina como reconhecido o ressuscitado. Enquanto caminhavam, Ele lhes explicava a Escritura e o coração ardia pela palavra que saía da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça arder nosso coração, Senhor! A fervorai-nos, Senhor! Nas santas chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo, coloquemos aqueles que hoje se encontram resistentes aos sacramentos, de modo particular, a confissão. A todos os sacramentos. Eu me incluo, se inclua e rezemos por aqueles que estão mais resistentes à vida sacramental. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas gloriosas de nosso Senhor, rezemos. Jesus, eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas na hora da misericórdia. No Terço das Santas Chagas, contemplemos a vitória do nosso Redentor. Nas Suas Santas Chagas, vitoriosas, glorificadas. Contemplemos Jesus que aparece aos discípulos, aos apóstolos e lhes diz, a paz esteja convosco. A paz esteja com você. Peça a paz interior. Agora, tem algo que te inquieta. Senhor, paz, serenidade. Incluamos também a paz no mundo. A paz nas nações. Cesse a guerra, Senhor. O conflito. Que a paz reine e impere. As chagas gloriosas de nosso Senhor diante dos apóstolos. A paz esteja convosco. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, coloquemos diante do Senhor nossas intenções, mas o contemplemos. Jesus, ressuscitado, nas chagas gloriosas, se apresenta a Tomé e cura a incredulidade. Jesus diz a Tomé, estenda a tua mão e toque nas chagas, nas santas chagas gloriosas. Como intenção, Senhor, aumentai a minha fé. Repita comigo, Senhor, aumentai a minha fé. E pensemos em alguns nomes por quem gostaríamos de pedir e rezar. Aumente a fé, Senhor. Na hora da misericórdia, rezemos no terço das Santas Chagas, o quarto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Nessa hora, nesta hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, vamos juntos contemplar no quinto mistério, Jesus, envia os apóstolos em missão. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Como intenção, gostaria que você me ajudasse a rezar por todos os colaboradores da obra evangelizar, é preciso. Para que essa obra não pare, porque o sonho é de Deus, o mandato é de Jesus. Na hora da misericórdia, rezemos o terço das Santas Chagas, o quinto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Estamos por terminar o terço das Santas Chagas no dia de hoje. E eu convido você a mandar suas intenções. Nós nos comprometemos e digo, eu os intercessores, a levar o seu nome na missa, levar o seu nome para a adoração com o Santíssimo e amanhã, nesta hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas. Mas hoje, agora, ligue e coloque a sua intenção hoje. Não importa que você já o fez. Pedir e recebereis, procurar e achareis, batei e a porta vos será aberta. 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. O que teu coração pede, nós ajudaremos a interceder a Deus. E nós vamos juntos terminar o terço da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, ainda é hora da misericórdia, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com aconselhamento, testemunho e a bênção das casas. Voltamos já. Amém. Queridos filhos, olha para mim, Senhor, estende a sua mão. Não me deixe só, tem de compaixão. E nós estamos no terceiro dia da novena, nas Santas Chagas de Jesus, a nossa súplica, Senhor. Restaurai a vida financeira, Senhor. E aqui, presença real. Olha para mim, Senhor. Olha para as pessoas que estão nos acompanhando agora, pelos meios de comunicação. Olha para os desempregados, os que estão na crise financeira. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A palavra de Deus nos leva hoje a Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Toca o sino, sacristão! O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você escutou bem? O Senhor suprirá todas as necessidades. Confie mais. Se entregue mais. Mas está difícil, Padre, está. Mas o Senhor promete, não falhe a filha. Que é isso! Amado povo de Deus, Eu gostaria que você visse esta matéria. Eis uma devoção de cura e libertação que leva graças a muitas famílias. Reze com seus parentes, seus amigos, com a sua comunidade. Fortaleça a sua fé. Para se engajar nessa corrente, é simples. Você se torna um associado da obra Evangelizar? Indica um grupo com um mínimo de 10 pessoas. Preenche um formulário com seus dados e envia para a obra. Agora, você receberá um boleto referente aos custos do kit da capela. Logo que o pagamento seja identificado, nós enviamos para a sua casa a capela. Junto com todo o material de apoio para realizar essa importante missão. Seja você esse líder mensageiro das Santas Chagas de Jesus. Com seu apoio, faremos o mundo todo saber que pelas Santas Chagas de Jesus, somos curados. E a capelinha é um artigo exclusivo da obra Evangelizar é Preciso. Com ela, você pode fazer a diferença no mundo de alguém. Torne-se um associado. Você tem como se tornar associado de várias formas. Você pode se tornar associada pelo site. Você pode pegar o telefone agora. 0 operadora 41 3221 6060 no dígito 1. E eu quero agradecer e pedir bênçãos do céu para Bernadette dos Santos Pereira, Santa Maria, Rio Grande do Sul, que se tornou através da capela virtual. Graziella dos Santos Vicentini de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Meu abraço ao Rio Grande do Sul, que coisa boa. Toca o sino, sacristão. Queridos filhos, escute esse áudio que foi nos mandado por 3221 6060 no dígito 2. Escute. Meu nome é Márcia. Sou na cidade de Curitiba. Conta-lhe de deixar a graça. Há quatro meses eu estava desempregada. E de novembro em novena, fazendo oração. E a novena da Santas Chagas, eu consegui a graça do emprego. Sexta-feira, retrasada, fui chamada para uma entrevista. Falaram para mim aguardar até quarta-feira. Fiquei meio triste, mas eu confiava em Deus. Minha mãe falou, espere até sexta-feira. Sexta-feira, me ligaram. Após a novena, nas 15 horas do terço da Santas Chagas, às 16 horas em ponto, padre. Eu consegui a graça do emprego. Confirmaram o meu emprego, padre. Eu vou começar a trabalhar. E eu fazia todas as terça-feiras a novena dos desempregados. Toda terça-feira eu vou na igreja fazer a minha novena dos desempregados. E eu consegui a graça do emprego, padre. Muito obrigada, padre. Graça recebida e graça testemunhada. Louvado seja Deus, querida. Márcia de Curitiba. A emoção tomou conta dela. É isso mesmo. De testemunhar a graça recebida. Gente, nós temos que ter essa certeza. Deus faz maravilhas. Por isso que este programa, ele acontece aqui, diante do que é o ícone das Santas Chagas, mas mais ainda diante da presença do Santíssimo. Por isso, todos os dias, terminada uma novena, vem outra. E nós vamos recebendo de Deus as graças que tanto necessitamos. Por exemplo, agora, eu estou fazendo a novena das Santas Chagas. Restaurai a vida financeira. Mas você está com outro problema? Senhor, que uma gota do teu sangue redentor recaia sobre este problema. Uma gota, Senhor, e eu serei curado. Uma gota, Senhor, e eu serei libertado. Eu quero partilhar com vocês uma filha de Deus de Invinhema, Mato Grosso do Sul. Assim nos escreveu. Venho através deste testemunho, agradecer pela graça recebida essa semana. O meu filho se encontrava desempregado e eu, durante todo esse tempo, com o nome dele e a carteira de trabalho, sendo abençoada todos os dias. Essa semana, o padre disse que Deus tinha promessa e levaria muito tempo. Estava concedendo. Eu tomei posse e disse, não importa quanto meu filho vai receber, mas eu sei que meu filho vai ser chamado pela graça de São José Providenciai, das Santas Chagas de Jesus, essa pedra do desemprego rolou. Graça alcançada, graça testemunhada, uma filha de Deus de Invinhema, Mato Grosso do Sul. Queridos filhos e filhas, é por isso que eu digo, joelho dobrado, coração contrito, vamos juntos, para o terceiro dia, para que Deus nos dê a graça de restaurar a vida financeira. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família, envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Diga, filho, você que está na sala, você que está no trabalho, reza comigo, olha diante de quem que eu estou, Jesus, Jesus, Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste a incredulidade, eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça, de viver os frutos, da nossa redenção. Amém. Vamos a bênção, eu queria chamar a atenção, para essa bênção final, é uma bênção, que você deveria decorar, e rezar dentro de casa, por isso, quando chega essa hora, às vezes te passa batido, preste atenção hoje, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a divina bênção, vos acompanhe, que o Espírito Santo, ilumine os vossos pensamentos, e que seu poder, age em toda parte, tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe, e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça, se aproxime de vós, o Senhor vos abençoe, e vos guarde, que Ele faça seu rosto, brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós, e vos dê a paz, abençoe Senhor a água, a roupa dos enfermos, a carteira de trabalho, como nossa filha de Vinhema, Mato Grosso do Sul, abençoai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, evangelizar, é preciso, Música Legenda Adriana Zanotto